Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é... Ainda vou viver esse amor? Vamos ver se você ainda vai viver o amor com a pessoa que você quer? Mentaliza a pessoa e vamos ver se você ainda vai viver esse amor. O canal Enigma do Oriente. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, assista o outro montinho ou participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, das 9h às 19h. Tá bom, gente? É por chamada de vídeo ou por chamada de áudio, tá bom? Por gravação de vídeo ou gravação de áudio, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Esse amor ainda. Vamos ver se você vai viver esse amor ainda. Sim ou não? Opção número 1, São Lázaro. Opção número 2, Santo Antônio. Para quem já morou com essa pessoa, para quem já teve um relacionamento com essa pessoa sério. Opção número 3, Santo Expedito. Opção número 4, São Sebastião. Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você gosta, alguém que você está afim ou alguém que você está conhecendo. Mentaliza a opção que você mais se identificar. E vamos ver se você ainda vai viver esse amor, tá bom? Bom, para quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir. Opção número 1, São Lázaro. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Já morou junto ou já foi casado. Vamos ver se você vai viver esse amor ainda, gente. Mentaliza. Traz a energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Analiza a energia dessa pessoa para cá, por favor. Opção 1, São Lázaro. Se você ainda vai viver esse amor. Quero mandar alô para todo mundo que está curtindo esse vídeo. Todo mundo que tem participado do canal. Gratidão a todos vocês, tá bom? Muito obrigado por compartilhar, por curtir e por você se inscrever no canal. Estou um pouquinho rouco, mas vamos que vamos. Vamos ver se você ainda vai viver esse amor. canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Bom, para você que fez a sua opção aqui pela escolha do São Lázaro, opção número 1. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, se você ainda vai viver esse amor. Quatro de paus. Quatro de paus fala que você ainda vai ter momentos felizes, sim, com essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, tá? Eu vejo você celebrando alguma coisa ainda com essa pessoa. Uma ocasião inesperada vai aproximar vocês. Essa pessoa volta para os seus caminhos como amigo ou amiga, tá? E aí, sim, logo, logo você vai ter as recompensas e alegrias merecidas. Essa pessoa vai retornar para o seu caminho, sim, querendo uma harmonia, querendo demonstrar que ainda tem sentimento por você. E aos poucos ela tem a pretensão de ir conseguindo tudo aquilo que ela deseja, que é se relacionar com você novamente. Essa pessoa aqui, para muitos de vocês, ela vai trazer uma grande surpresa para você, tá? Parece que você não acredita mais, porém, a espiritualidade, através de São Lázaro, fala para você que ainda há uma história a ser vivenciada por vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela passa por alguns problemas e perturbações que logo vão ser resolvidos e ela vai se aproximar de você. Essa pessoa gosta de você, sente a sua energia ainda. É uma pessoa que ela sente a sua energia, ela sente ainda o poder da sua sedução. Essa pessoa quer ter satisfação com você ainda e acredita que bons momentos vocês vão ter. Essa pessoa busca uma certa clareza para poder fazer alguma coisa relacionada a você. Para muitos de vocês, o término, o rompimento, foi uma coisa meio brusca, teve um pouco de agressividade em alguns casos e em outras situações houve até traição. Porém, essa pessoa aqui, ela realmente quer resgatar essa energia do amor, ela quer demonstrar para você o que sente. E vejo ela lutando para isso fazer, tá gente? Demonstrar para você que ainda há um interesse em você. Essa pessoa aqui está afastada pela mente, ela existe ainda um sentimento de amor grande ainda por você e vejo ela acreditando nisso, por isso se movimentando. Essa pessoa realmente, ela evita esquecer o passado, não consegue te esquecer, realmente está a uma distância longe de você. Para muitos, é uma distância geográfica. Para outros, essa pessoa está em outra cidade, em outro estado ou até em outro país. Mas esse ser humano ainda pensa em você, tá? E vejo o destino aqui, metendo a mãozinha dele para poder resolver essa situação aí. Eu vejo um período de movimentação favorável para você. Vai ser um período onde haverá uma reparação no que foi interrompido. Ou seja, seja lá o que aconteceu nos seus caminhos, no caminho dessa pessoa, haverá sim o dedo do universo aí, para poder reparar essa situação, para que vocês possam sim se acertar ainda. Vem um período positivo, tá? A força espiritual está do seu lado. E vejo você sendo surpreendido ou sendo surpreendida logo, logo com os benefícios que estão vindo para o seu caminho aí, tá? Aqui, gente, essa pessoa, ela está disposta a demonstrar para você que não te esqueceu e está disposta ou disposto a lutar pelo seu amor, demonstrando desejo ainda. Então, você ainda vai viver esse amor sim, se você quiser. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai disputar você, seja da forma que for, porque essa pessoa tem, hoje, a convicção que você faz falta na vida dela. Por isso eu vejo essa pessoa, ela transformando essa situação de vocês e se movimentando para ter essa realização pessoal. Qual é a realização pessoal que essa pessoa quer ter? Quer ter você novamente. E para muitas de vocês, estão fazendo algum tipo de oração, algum tipo de rezas e está funcionando, tá? Essa pessoa, hoje, já pensa em você de uma forma diferente. Eu vejo que existe aqui também um sentimento de saudade, um sentimento de otimismo para renovação. Essa pessoa também acredita que você quer o mesmo que ela deseja, quer reconstruir a história de vocês. Então, chegou um período onde vocês têm que limpar o pensamento de vocês, serem positivos para que você possa realmente ajudar o universo a trazer essa pessoa para perto de você. Mudanças ocorrerão. Mudanças ocorrerão. Possibilidades vão acontecer para vocês estarem juntos. É o que está sendo falado para vocês. A carta 6 de Copas fala que essa pessoa quer ter notícias suas, ou quer te dar notícias, adapte a sua situação. O importante é que vem felicidade aí. Essa pessoa não te esqueceu, existe toda uma energia de apego ainda, ela lembra muito do passado que vocês tiveram, e por isso ela quer essa reconciliação, porque a saudade é muito grande, e ela quer uma harmonia ainda com você, tá? Essa pessoa tem recordações boas por você, e esse afastamento realmente, eu vejo essa pessoa triste. Essa pessoa tem momentos de alegria. Cavaleiro de Copas, fala que essa pessoa ainda vai ofertar o amor dela para você, vai se comunicar, vai dizer para você o que ela está sentindo, e não vai ser mentira. Essa pessoa vai trazer novidade para você, demonstrando ainda que ainda gosta de você. Muitas de vocês vão receber aí uma certa declaração vinda dessa pessoa ainda. Essa pessoa tem sentimentos, vai provar que tem sentimentos ainda, e logo você que está vendo esse vídeo aí, escolheu essa opção número 1, vai ser surpreendido ou surpreendida com uma mensagem boa ainda dessa pessoa. Ou seja, não é ilusão da sua parte, você ainda vai viver esse amor, tá bom? Então, foi São Lázaro que trouxe essa energia para você, então desde já, agradeça a São Lázaro, tá gente, por ele trazer essa mensagem para você. Coloque o seu nome na corrente de oração, a corrente de oração hoje é na energia de São Pedro, tá? Eu não falei, mas está aqui, ó. Toda a corrente de oração vai ser hoje na energia de São Pedro. Então, mentaliza o que você quer, tenha gratidão. Se essa tiragem não combinou com você, assista ao número 2, que serve para você também, que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já morou junto, já foi casado. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 19 horas, tá gente? De segunda a sábado. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia espiritual também. Esse é o canal Enigma do Oriente, deixa beber minha glenha. Primeira tiragem foi sensacional, né gente? São Lázaro trouxe o recaro da melhor maneira possível. Ou seja, quem escolheu o número 1 lá, ainda vai viver esse amor. Vamos agora para a opção 2 de Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Já morou junto, alguém que já foi casado, casada, adapte a sua situação. E a opção 2 simplesmente é o Santo Antônio. Que energia maravilhosa, né gente? Tá gostando do canal? Já se inscreveu? Não se inscreveu ainda, né? Se inscreve aí no botãozinho vermelho, se você tiver no celular. Vai lá, dá umas... Inscreve, não custa nada. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Opção 2, Santo Antônio. Se você ainda vai viver esse amor. Vamos ver? Traz a sua energia para cá, traz a energia dessa pessoa. E viva, Santo Antônio. Que toda espiritualidade traga para você felicidade, prosperidade e amor. Vamos ver com o Santo Antônio se você ainda vai viver esse amor. Nada melhor do que o Santo Antônio para trazer esse recado aqui do número 2, né? Será que você ainda vai viver esse amor? Canal Enigma do Oriente. Canal da Coruja. Para você que escolheu aqui a opção número 2, Santo Antônio, já foi casada, já foi casado, já morou juntos. Vamos ver se você ainda vai viver esse amor. Três de paus. Três de paus fala de desejos, fala de comunicação e fala de renovação. Então já temos aqui um positivo, né gente? Você ainda vai viver esse amor. Essa pessoa ainda vai se comunicar com você. Essa pessoa pensa demais em você. Você está nos pensamentos dela. E o melhor, essa pessoa está nos seus caminhos. Essa pessoa pensa em fazer uma viagem para poder te ver. Ou pensa até em te convidar para fazer uma viagem, tá gente? Adapte a sua situação com uma tiragem para várias pessoas. Mas o mais importante que essa pessoa aqui sente, que é a hora de sentar e conversar. Ou seja, existe uma energia aqui que essa pessoa, ela quer corrigir as coisas. E sim, você ainda vai viver esse amor se você quiser. A energia aqui está muito boa para vocês se acertarem. Na carta três de paus, ela fala para a gente que você ainda vai colher o fruto. Tem fruto ainda para ser colhido nessa relação de vocês. Existe amor, gente. Não é ilusão. Vai acontecer uma oportunidade de crescimento para essa situação se resolver, tá? Eu vejo essa pessoa planejando muito antes de agir. Mas essa pessoa vai se aproximar de você. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Seis de copas. Fala que essa pessoa está com saudades de você. Ela quer ter notícias suas. Tem apego a você, apego ao passado, apego à história de vocês. E quando ela pensa muito no passado, ela lembra das recordações felizes que vocês tinham. E toda essa saudade faz com que essa pessoa queira se reconciliar. Porque existe amor e ela realmente não está bem longe de você. Quando ela começa a recordar, essa pessoa fica triste. Eu vejo na carta nove de espadas que nesse momento, essa pessoa pensa muito em você. Chega a sugar as energias dela. É uma pessoa que ela nutre uma energia de arrependimento. Essa pessoa, ela sabe que ela fez alguma coisa errada. E ela tem hoje muita vontade de corrigir. A carta da torre fala que houve uma destruição, sim. Mas também a carta da torre representa uma reconstrução. Então, ou seja, o que foi destruído vai ser reconstruído. É o que a espiritualidade manda te dizer. Mudanças bruscas ocorrerão. Que vão fazer vocês se reaproximarem de novo. Essa pessoa aqui ainda vai se reaproximar de você. As de copas, fala o que? Vai ter um reinício. Vai ter aí uma reconciliação. Haverá um momento de celebrações entre você. Um novo relacionamento entre vocês vai acontecer. Haverá um recomeço porque a situação de vocês existe a energia do amor. Dependente do tempo que você esteja vendo esse vídeo aí, essa pessoa aqui tem um amor verdadeiro por você. Mas fala que ela vai querer uma nova etapa, vai vir devagar, para ver como você vai recepcioná-la, como você vai agir quando ela começar a se reaproximar. Então, essa pessoa vai agir com uma certa cautela, porque não sabe qual vai ser a recepção que você vai dar a ela. Mas a pessoa tem sentimento sim. Eu vejo aqui que vocês vão entrar num período onde vai ter uma realização na sua vida muito boa. Você está com uma energia de sucesso, de viver momentos felizes. Eu vejo que essa pessoa logo se reaproxima, porque vocês têm conexões de vidas passadas. E são conexões muito fortes. Por isso, haverá nova oportunidade. A espiritualidade não quer mais que essa situação fique como está. Por isso que haverá uma resolução, aonde a espiritualidade não aceita mais que vocês fiquem longe. Claro, gente, é para a maioria das energias, tá? Sete de copas, fala o quê? Muitos de vocês sabem que essa pessoa pode estar num relacionamento. Porém, ela não está feliz, está com dúvidas. E esse relacionamento vai fazer com que ela faça uma escolha. E aqui, sinceramente, a escolha que ela está pretendendo fazer é voltar para você. Por que eu falo isso? Pelo medo de te perder vai fazer ela escolher uma direção. Ela vai fazer algum tipo de término para poder voltar para a sua vida. Ou seja, quem está numa situação que essa pessoa tem alguém, essa pessoa já pensa em tomar algum tipo de atitude para poder reconstruir a história de vocês. Porque no somatório em geral, ela sabe que quem ela ama é você. Por isso que eu vejo ela propícia a essa volta. O propício é o propício, né, gente? Essa pessoa deseja ter esse retorno. Todas as oportunidades vão ter oportunidades que vão fazer essa pessoa tomar uma decisão que vai beneficiar você. Ou seja, essa pessoa, para muitos de vocês, ela está propícia, sim, a te surpreender aí. Ou seja, opção dois de Santo Antônio, você ainda vai viver esse amor. Pode esperar, pode ter certeza do que está sendo falado. Agradeça a Santo Antônio desde já, tá bom? E lembrando a vocês que a corrente de oração será feita para São Pedro. Então coloque o seu nome. Coloque o nome da pessoa que você gosta e peça a São Pedro. Tudo aquilo que você quer, peça com fé. Mentalize já, acreditando que vai ser feito. E você será surpreendido ou surpreendida. Que tiragem linda, né, gente? Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já compartilhou o vídeo? Se fez isso, beleza, beleza. Gratidão, hein? Que todo o universo retribua essa gentileza que você fez. Que você consiga esses objetivos. Pode ter certeza que quando a gente faz o bem, a gente colhe o bem. Se essa tiragem não combinou com você, participe da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 19 horas. São 5 perguntas pelo preço simbólico. Muita gente participando, muita gente gostando. Por isso que eu mantive essa promoção. A resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Opção 3, Santos Pedito. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Alguém que você está conhecendo. Alguém que você conhece. Vamos ver se você ainda vai viver esse amor. Ou vai ficar só na amizade. Será? Vamos ver. Chegou a sua hora de descobrir. Vamos ver. Traz a energia dessa pessoinha para cá. E vamos ver, gente. Vamos ver. Se você vai viver esse amor. Canal Enigma do Oriente. Meus amigos. Minhas amigas. Da onde você está falando? Deixa nos comentários aí. Quero saber. Você é curujete da onde? Bom, para você que escolheu aqui a opção 3, de Santos Pedito. Vamos ver agora se você ainda vai viver esse amor. Carta 5 de Copas. Bom, veja bem. Essa pessoa que você pensou. Ela passou por algum tipo de separação. Ou está passando. Ou já passou. E realmente eu vejo ela querendo coisas novas. Essa pessoa quer uma mudança na vida dela completamente. E você surpreende essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela gosta de se comunicar com você. Te acha uma pessoa sensual. Te acha uma pessoa diferente. Você chama a atenção dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem sim já um sentimento por você. Tem sim uma atração. Existe uma energia de desejo, de tesão. Existe uma energia de querer realmente descobrir o... Descobrir como você é. Descobrir como vocês podem ficar juntos. Essa pessoa tem uma atração física que favorece a conquista amorosa. Ou seja, essa pessoa te deseja muito, mas ela segura os impulsos. Ela tenta controlar a vontade dela para não demonstrar para você que ela está te querendo. Simplesmente isso. Por quê? Porque essa pessoa vai agir com cautela porque ela passou por algum tipo de afastamento, algum tipo de separação, que realmente faz com que ela queira sempre tomar um certo cuidado. Essa pessoa aqui, ela tem medo de se envolver e vivenciar o que ela acabou de viver. Por quê? Essa pessoa passou por certos dramas, gente. Essa pessoa passou por certa dificuldade que deixaram ela um pouco ferida. Ou ferido. Ou seja, então por isso que ela age com cautela. Não é falta de sentimentos, não. Tem desejo, tem vontade de estar juntos. Ela acredita também que você sinta a mesma coisa. Eu posso falar para você que essa pessoa aqui, ela vai te surpreender de uma forma legal. Por quê? Já existe uma paixão. E essa paixão, esse tesão, esse desejo, que vai fazer com que essa pessoa queira se envolver com você. Ela não quer só sexo, não é só isso. Mas a energia sexual é muito forte, o desejo é muito forte. Eu sei que essa pessoa aqui, ela vai se decidir, porque a sua energia é contagiante. Ela já está envolvida ou envolvido. E vejo essa pessoa se entregando a você, tá? Mas isso vai acontecer aos poucos. Porque como eu falei, essa pessoa, uma pessoa que vai agir devagar, ou já está agindo devagar, porque ela passou por alguma coisa que trouxe para ela um certo transtorno. Por isso que ela vai usar a sabedoria. A carta dos enamorados fala para a gente, dos amantes que seja, fala para a gente que essa pessoa vai ouvir a voz da intuição dela, tá? Vai pensar com calma e com clareza e vai se entregar a esse amor. Porque ela sempre te reparou. Ela fica te reparando. Toda vez que tem uma oportunidade, ela fica te olhando, fica te analisando. O amor vai ser favorecido, gente. A oportunidade de você ter essa pessoa, vai ter. E vocês vão se envolver, vão fazer amor. Com isso, você vai ajudar essa pessoa a fazer uma escolha, tá? Essa pessoa, aos poucos, ela vai confiando em você, para que esse envolvimento possa acontecer de uma maneira ideal. Essa pessoa não quer só sexo com você, mas o desejo aqui é o cartão postal, tá? É o atrativo que realmente faz com que essa pessoa se envolva. Essa pessoa aqui, ela está saindo de um momento que ela usou muita sabedoria, teve muita sabedoria, e agora ela vai se mover com segurança. Ou seja, para vocês que estavam agindo essa pessoa devagar, ela estava devagar porque, como eu falei, passou por algum trauma, por alguma coisa que estava, que prejudicou essa pessoa bastante, e agora ela se deu uma afastadinha, ou estava meio quietinha, se fingindo de morto, ou morto, mas agora ela vai agir, porque agora ela já está com mais segurança do que ela quer, com mais certeza. E ela vai querer esse envolvimento com você. Mas primeiro vem o envolvimento sexual, tá, gente? Eu vejo aqui que essa pessoa, quando está com você, ela fica encantada, ou encantada. Ela tem sentimentos, e isso assusta essa pessoa, pensa demais em você, e agora ela decidiu renovar a vida dela, depois que saiu de um sentimento de sabedoria que ela estava buscando, né? Ela estava com um sentimento de insegurança, ficou quietinha no canto, ou quietinho, fingindo de morto ou de morto, buscando uma sabedoria para poder agir certo, para poder não descontar em você tudo o que ela passou numa outra relação. Por isso que essa pessoa age tão devagar, ou tão lenta. Por isso que ela é uma tartaruga, porque ela vai agir devagarzinho, mas agora ela vai dar uma aceleradinha aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção 3 de São Sebastião. Se não combinou com a sua energia, você acha ou não tem nada a ver, assista a energia de São Sebastião número 4, aqui é São Despedito, tá? Eu errei. Essa foi a energia de São Despedito, número 3. Se não combinou com a sua realidade, assista o número 4, a energia de São Sebastião, que também é para quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa. Desculpa, São Despedito. Canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja, eu sou o Igor Silva. A corrente de oração hoje está sendo feita para São Pedro. Coloque o seu nome na corrente de oração para que São Pedro te abençoe, abençoe a sua vida, tá bom, gente? Quero agradecer a todos vocês que estão curtindo esse canal, estão compartilhando, estão se inscrevendo. Gratidão total a todos vocês. Participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, está de segunda a sábado. A resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia maravilhoso, por mais uma tarde, por mais uma noite. Viva São Sebastião. Vamos ver? Se você ainda vai viver esse amor, o pessoal do 3 vai viver, hein? Vamos ver, mentaliza, pessoal. Lembrando que é para você que está conhecendo uma pessoa, para você que já conhece essa pessoa, para você que está afim de uma pessoa. Será que você vai viver esse amor ainda? Vamos ver, pessoal. Traz energia dessa pessoa para cá. Já compartilhou, se inscreveu? Já deixou seu like? Gratidão, meu querido. Gratidão, minha querida. Bom, para você que escolheu aqui a opção 4 de São Sebastião, começamos aqui com a carta 3 de paus. 3 de paus simplesmente nos remete à seguinte situação. Se a pessoa tem desejos por você, veja o que essa pessoa vai se comunicar, veja essa pessoa pensando em você, e o melhor, a espiritualidade fala que ela está nos seus caminhos, tá? E essa pessoa acredita que já é hora de sentar e conversar para ela ter o que ela deseja em relação a você. oportunidades vai ter aí para vocês ficarem juntos, cambada de Exu. Olha que legal. Cavaleiro de paus fala que essa pessoa vai se comunicar demonstrando uma forte atração, uma paixão. Essa pessoa vai trazer uma novidade para você, vai demonstrar muito desejo. Acontecimentos inesperados vão fazer com que vocês possam se reaproximar rápido e veja essa pessoa aproveitando qualquer tipo de oportunidade que tiver ao seu lado, trazendo uma transformação nessa situação. Se vocês não estão juntos, vocês vão ficar assim, simplesmente isso. E virá uma segurança, uma estabilidade afetiva entre vocês. Vai ser uma relação sólida, se assim você quiser. Não é só sexo. Essa pessoa quer você, tem planos para conseguir isso, tá, gente? Eita lelê, hein? Essa pessoa aqui vai vir que vai vir para cima de você. Roda da Fortuna, falando o que, gente? A roda gira. Agora você vai ter essa pessoa. Mudanças ocorrerão que favorecerão vocês a ficarem juntos, porque vocês têm, sim, ligações de outra vida, Cambário de Exu. Carta da Morte, fala renascimento de um novo ciclo, nova oportunidade na sua vida de ser feliz no amor. Você nasceu para ter alguém, você não vai ficar sozinha ou não vai ficar sozinho. A espiritualidade, através de São Sebastião, está te dizendo você vai ter um relacionamento provavelmente com a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, tá? Lorda de Ouros fala o quê? Momentos favoráveis chegando, você está no caminho correto para alcançar seu objetivo. Depois de muito esforço, a felicidade realmente vem para você, tá bom? Preste atenção. Carta do desejo no ar, realizações do amor para você, alegria chegando. Logo, logo, você vai estar no relacionamento com a pessoa que você quer. Ope, tchau, oriô, salve o povo cigano, salve toda a espiritualidade, você ainda vai viver esse amor. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.